Oi gente, oi as meninas, oi as meninas, cê está boa, cê está bom, todo mundo a paz de Deus, oi eu aqui segunda-feira, gente, quero ver se eu posto mais vídeos aí, tá aproximando o dia das mães, né, pra ajudar vocês aí nessa maratona do dia das mamães, eu sempre faço isso, e antes de mais nada, Senhor, abençoe cada pessoa, cada vida que chegar nesse vídeo, a prospere seu negócio, sua vida, seja, abençoe muito o seu propósito, o desejo do seu coração, amém? Amém, filho? Amém. Amém, que eu esqueci de falar amém no outro, mas pode responder por mim se eu esquecer, que eu sou esquecida, gente, amém, amém, e abençoe e prospere também a vida de cada um de vocês, que estão chegando novos, novos meninas e meninos empreendedores nesse canal, sejam todos bem-vindos, você que é novo, tá chegando aqui agora, meu nome é Vanilda, ensino tudo de floricultura, laços, arranjos, buquês, sou a única pessoa aqui no YouTube que ensina tudo do segmento de floricultura, e que tem floricultura há 22 anos, dou aula presencial, tenho curso online floricultura do zero, segredo do armazenamento, e no sábado, gente, quero falar pra vocês um negócio, eu vou fazer um workshop online, 100% online, com a duração de 3 horas, quem quiser participar, eu vou cobrar um valor bem irrisório, vai ficar disponível na plataforma Hotmart por um mês, pra você estar assistindo também, então, gente, é um workshop online, onde eu vou estar passando aí todo o ouro pra vocês, o que preparar pro dia das mães, tudo, tudo, tudo dia das mães, que dia que pode estar comprando os vasos aí pra vender, quais os vasos de flores que mais saem, vou estar dando aula durante 3 horas, é um aulão maravilhoso, vou deixar o link do grupo aqui pra quem quiser entrar, e lá no grupo a gente manda o link de compra, de acesso, pra você estar adquirindo esse treinamento maravilhoso aí pro dia das mães, e alunos do Floricultura do Zero e aluno do Segredo do Armazenamento, vai estar levando de brinde esse treinamento, não vai pagar nada, vai receber o link lá no grupo, já dos alunos do Floricultura do Zero e do Armazenamento, pra acessar e assistir esse presentão aí do dia das mães, tá bom, gente? Então, seguindo aqui, vocês pediram pra mim laços, minis laços pra decorar, minis cestas, minis presentes, vou estar passando aqui pra vocês agora também o ouro desse segredinho aí pra fazer esses laços, tá, gente? E bora aprender aqui comigo, chegou muita mensagem no vídeo também da cestinha, muita gente pedindo pro nosso câmera mãe, né, filho? Fazer as canecas. Você vai fazer as canecas pro minhas meninas e minhas meninas, meu príncipe? Gente, já pensou eu filmando esse menino, dando aula pra vocês, gente? Essa coisa linda de 13, que começou com 13 anos esse canal comigo, pra ajudar ele pra ser tímido? Você vai se soltando, filho, você vai se soltar, tá bom? Eu vou te gravar. E você vai ensinar então, minhas meninas mesmo, minha, meu amor, nossa, ó, gente, você acha que tem coração que vai aguentar isso? Você acha que eu vou aguentar? Ó, filho, não sei não, viu? Mamãe vai, vai, eu tô achando que a mamãe vai derreter. Ô, meu Deus do céu, ó, aguenta coração, aguenta coração. Gente, vamos aqui, ó, ensinar pra vocês, ó, fazer mini laço pra essas cestinhas que tá sucesso na minha loja. Pra presente, vocês têm que aprender o segredinho aí de fazer os minis laços, tá? É, gente, eu tô falando meio esquisito, ó, machuquei a ponta da língua aqui no ferrinho do dente. Tô falando meio, meio presa, vocês vão perceber. Ó, é o seguinte, ó, é, eu vou ensinar vocês a fazer de uma forma, é, eu consigo fazer com a fita normal, assim, da fita mais larguinha, sem nenhum problema. O que que eu vou aconselhar vocês a fazer pra vocês não ter dificuldade na hora de fazer suas fitas, seus minis laços? Porque, assim, quando você vai começar pra você fazer o laço pequenininho, com a fita mais larga, pode ser que vocês vão ter mais trabalho, né, trabalho? É, mais dificuldade, essa é a palavra, certo? Por causa da largura. Então, como esse canal é um canal, é, de, de pegar na mão, desde o comecinho de tudo, eu vou falar pra vocês um negócio, ó, o que vocês fazem? Corta aqui no meio a fita, tá? Você vai dividir essa fita, pra ficar mais fácil ainda. Começa por aqui e depois vocês vão pra outra, tá? Gente, tá difícil eu falar com aquela língua cortada, hein? A ponta da língua cortada. Ô, meu Deus. Quando é a roquidão, é a língua que corta. Então, ó, é, mas, ó, gente, tá melhorando já as coisas aí, depois que eu comecei a orar, antes de eu fazer o vídeo, tá? Ó, gente, pensa aqui o seguinte, você dividindo, você vai fazer, vai ficar mais maleávelzinho, você começar a fazer a sua vacina. Você pode fazer assim, ó, ou começar... Vou até mudar de lado, pra ficar mais fácil. A aula aqui, gente, ó, sempre vocês começam, ó, corta aqui, ó, assim, chanfradinho, pra ficar a pontinha casar com a outra ponta, vocês vão entender. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o lacinho borboleta, começando com a metade de uma fita, vocês podem comprar também aquelas fitas que não precisa partir, que já é dessa largura, tá, gente? Essa é a fita, é, Max, normal, que a gente usa em floricultura. O que você vai fazer, ó? Você vai fazer uma argolinha pequenininha, ó, tá? É uma argolinha que cabe três dedinhos, ó, tá vendo, ó? Olha isso. É uma argolinha bem pequenininha. Aí, ó, você vai virar aqui atrás, certo? O que você vai fazer? De novo, você vai virar aqui, ó. Ó, ó. É igualzinho o lacinho borboleta que eu já ensinei no outro vídeo, só que daí, fazendo algumas mudanças aí, na questão das fitas, pra vocês pegarem melhor, certo? De novo aqui. Aí, o que que a fita tá pedindo? Pra subir mais uma vez aqui, certo? Mais uma vez aqui. Aí, você vem mais uma vez aqui, certo? Ó, aí ficou... O que que você vai fazer? Você vai apertar aqui no meio, ó, com força, ó. Ó. Com muita focinha. Bastante força, que é aqui que mora o segredo de você conseguir fazer esse laço. Aqui, ó, é um dedo, você viu? Agora, você vem cortar aqui, do mesmo tamanhinho, pra ficar casadinho, tá vendo? Aí, você vai fazer. Pega uma fitinha, já deixa uma fita só pra você amarrar. Você vai amarrar aqui, ó. Olha. Vai amarrar aqui no meio, bem amarradinho, ó. Põe força, tem que ficar bem amarradinho. E, de novo, aqui. Então, aqui, você já tem um lacinho, que dá pra você colocar em saquinho de presentes, embalaginhas de presente, tá? É... Também dá pra decorar a mini cestinha. E isso usando metade de uma fita, que eu parti no meio, da fita Max. Tá, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer com essa aqui, ó. Essa é a fita de TNT. Eu também cortei ela no meio. Por quê? Eu posso... Ela, pra mim, fazer com ela inteira, ela fica muito larga, assim, dependendo do que você vai decorar, se for uma cestinha. De novo, a mesma coisa, ó. Vocês sabiam, tipo, pode cortar a fita, ó? Eu cortei com a tesoura, normal, ó. Ó, de novo, vira aqui. Tá vendo, ó? De novo, virou aqui. A própria fita já diz pra onde, pra onde que ela quer seguir, ó. Tá vendo, ó? Aí, o que você vai fazer agora? De novo, apertar aqui, ó. O meizinho, o meizinho dela, bem apertadinho, tá? E aí, o que você vai fazer? Corta, tá? Corta aqui. É que essa aqui eu não cortei antes. Você acerta aqui as pontinhas. De novo, você vai amarrar, ó. Pega uma fitinha. E eu vou ensinar a fazer com a fita larga também, mesmo sem o mini, tá? Igual aquela que eu decorei a mini cesta. Gente, tem muitos comentários. Estou muito feliz com o engajamento de vocês. Muito obrigada, tá? É isso que eu quero. Que a gente fique engajado. Vocês falam o que vocês querem. Eu vou dar aula ainda essa semana de decoração da cestinha e também de como fazer as cestinhas lá de papelão, tá? Então, gente, ó. Mais um lacinho, ó. Mais um mini lacinho. Aí, Vanilda, eu quero sobrepor o laço. Nós vamos fazer o mini laço agora, ó. Com duas fitas largas da Max. Tá vendo, ó? Das fitinhas largas sem cortar. Vamos fazer aqui uma junção aqui dessas duas. Olha que lindo que vai ficar, ó. Só que pequenininho. O que é que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui. Eu vou fazer com três pontas. Com três pontas anilais. E essa outra cor aqui. Qual que é essa aqui, meu filho? É uma língua. Linda essa fita. Com a linha roxa. Então, bora lá, ó. Alarga. Talvez você vai ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de apertar aqui. Mas não é impossível. É super de boa. Você vai também fazer a argolinha. Eu vou fazer essa aqui do tamanho do lacinho que eu decorei a mini cesta, tá, gente? Ó. Eu vou fazer com três peças. Então, qual que é o segredo, ó? Mede assim, ó. Três dedinhos, ó. Três dedinhos, gente. Tá bom, ó? Três dedinhos aqui. De novo. Eu vou virar aqui. Porque assim, na hora que você coloca a primeira parte, você já determinou o tamanho que vai ficar o seu laço. E o tamanho que vai sair todas as suas argolinhas. Certo, gente? Do mesmo tamanho que eu comecei a primeira, de três dedinhos, ó. Você vai fazer as outras. É o mesmo tamanho. Não muda nada. Só de você olhar, você já vai conseguir medir por aqui, ó. Se você fazer isso aqui, ela vai ficar maior, certo? Então, você já vai conseguir, no olho mesmo, você já vai entender que ela tá do mesmo tamanho. Ela tá pedindo o quê? Pra virar aqui, certo? Então, ó. O que você faz? Agora que é o pulo do gato, ó. Agora que é o pulo do gato. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai franzir. Tá? Franziu. Cortou. Ó. Cortou. Eu vou ter que correr, gente, pra me ensinar vocês tudo aí que vocês estão pedindo. Ainda não tive tempo de responder tudo. Mas, eu vou dar um pedaço dessa fita pra mim deixar pra fazer o fechamento dos outros laços. Aí, vou aproveitando. Mas, eu já vi muita mensagem. Quero agradecer. Tanto carinho. Tanta gente aí falando tantas coisas maravilhosas pra mim. Fico emocionada. E eu quero ter tempo sim. Vou responder todos vocês. Já tem... O último vídeo já tá com quase 200 comentários. Gente, ó. Depois que você amarrou, aí você vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. O segredo do mini laço é o detalhe. É o... É o... É... Me ajuda aí, filho? É o... É o jeitinho. Hã? É o jeitinho, gente. O jeitinho. É. Tem que ter o jeitinho, sabe? Tudo... Eu sou muito coisadinha, assim. Tudo eu gosto. Tudo... Tudo mesmo tamanzinho. Tudo certinho. Sabe? Aqui eu acho que ainda tô com a pontinha. Então, aqui tá esse lacinho, certo? O que que eu quero fazer? Eu quero colocar uma sobreposição em cima desse mini laço. Então, aqui, gente. Vamos fazer uma sobreposição. Já tá cortado aqui certinho. Né? Aí, eu vou virar aqui. Determinei o tamanho da minha argolinha. Certo? Pensa aí, ó. Mede sempre assim, ó. Três dedinhos, tá? Aí, eu vou de novo. Eu no olho mesmo, eu já sei. Que já vai ficar desse tamanho, ó. Quem já aprendeu comigo o vídeo lá dos laços. É... Já vai conseguir fazer de boa isso aqui. De novo mesmo, o tamanho. Né? Aí, tá pedindo pra descer a fita, certo? Cê gira ela aqui, ó. Ó. E aqui, pronto. Cê só mede aqui o tamanho que vai ficar. Ó. E aí, você vai cortar aqui, ó. Já o tamanzinho que tá a outra. Ó. E aí, cê vai o quê? Franzir aqui no meio. Novamente. Cê vai dar esse franzidinho. E lembrando que esse aqui tem que estar menor ainda do que esse aqui. Por quê? Porque a sobreposição é isso. Um é maior e o outro é menor. Certo? Pra poder ficar legal, pra ficar bonito, né, gente? Aí, de novo, cê vai amarrar, ó. Ó. Dá a volta. Pega aqui, ó. A gente tem que saber fazer os lacinhos pequenininhos, né, gente? Porque como é que você vai, é... Colocar um lação numa coisa pequenininha? Tá usando muitos mimos. Muitos mimos mesmo. Os mimos têm alta. As coisas minis. Piquititica. Tá tudo em alta. Ó. Ó o segredo, ó. Você fez. Esse é com duas pontas. Esse é com três. Aí, o que que eu posso fazer, ó? Sobrepor um sobre o outro, ó. Olha isso. Que fofo. Eu gostei dessa misturinha. Cê gostou, filho? Gostei. É... Nilás com... É um... É um vinho, né? Ó. Aí, você já tem aqui... Esse lacinho serve pra decorar a cestinha, por exemplo. Tá? Então, gente, assim... Não tem segredo. Olha que lindo que ficou essa cor, gente. Ficou muito chique, né, filho? É com... Olha, gente. Ficou muito fofinho. Tá, gente? Lembrando que isso aqui é um mini. Lembra... Olha aqui. Do tamanho dos meus dedos, ó. É isso aqui de lá, só. É muito pequeno. É pequeno. Não é muito pequeno. Mas é bem delicadinho. Coisa mais fofa. Então, gente, ó. Da mesma forma que eu fiz a sobreposição nesse nilás, eu fiz mais um usando aqui metade da fita DNT. Duas pecinhas. E amarrei igualzinho vocês viram amarrando aqui. Certo? Então, olha que fofura, gente. Olha que tchutchuquinho. Imagina seus lá, seus presentes, as minicestas, tudo. Com um lacinho desse, é maravilhoso. Isso aqui é um capricho total. Certo? Aí, digamos que você quer usar também uma fitinha pra colocar no meio, pra ficar fofinho, tá? Vocês podem usar, sim, uma ráfia, assim, ó. Dessas que você compra nas lojas de produtos pra floricultura. Aí, você faz assim também, ó. Você pode usar, fazer mini laço com esse... com essa fitinha também, ó, gente, ó. Ela também dá pra fazer mini laços, ó. Ó. Vamos fazer aqui com duas peças, com três peças, ó. Isso usando a ráfia, tá? A ráfia é que compra em floricultura, ó. Mesma coisa, ó. Três peças. Aí, aqui, eu vou cortar, ó. Tá? E aqui, você vai amarrar, ó. Mesma coisa, mesma coisa. Sempre, gente, vocês vão dar essa modeladinha nos seus... É... Nos seus laços quando você faz ele, tá? Porque não é... Ele não pode deixar ele da forma que você... Na hora que você faz ele. Tem que ir com a mão, com os dedos e... E modelar ele, ó. Que nem tá aqui. Ele tá torto, tá? Você vai puxar. Você vai cortar do tamanho certinho, ó. Aí, você vai fazer aqui, ó. Você modela seu lacinho na mão mesmo. Tá vendo, ó? Então, aqui, você pode o quê? Pode colocar ele. Olha aí, que gracinha, ó. Isso, um mini laço usando a ráfia, ó. Tá vendo que graça? Então, é muito fácil fazer esses lacinhos. Você pode sobrepor em cima de um outro assim, ó. Sabe? É tudo combinando. É que isso aqui é vermelho. Acho que não lembra mais Natal. Não é o caso. Mas vamos se pôr. Combina aí o... O douradinho com um outro tom que combina. Olha que gracinha que fica. Que fica. Você sobrepor também. E também já é um outro lacinho pra você trabalhar aí com presentes, tudo. Vocês podem deixar laço de vários tamanhos. de adiantar tudo pro dia das mães. Tá bom, gente? Bom, gente. Esse é os lacinhos. Minis laço que eu tô utilizando muito aqui na minha loja. Tanto largo quanto mais fino. O pequenininho. Eu espero que vocês gostem, tá? Que vocês repliquem aí na loja de vocês. No comércio de vocês. E que ajude vocês aí nessa questão dos minis laço, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Foi bem rapidinho esse vídeo. Passando ali no meio da correria. Pra poder ajudar vocês aí nos minis laço. Pode ser dourado. Pode ser prata. Pode ser a cor que você quiser. Se joga aí nos minis laço. Porque você vai precisar pra usar nas minis cestas que tá bombando. Nos mimos, nos presentes. Então, é muito importante que vocês aprendam. Responde aí pra mim. Qual que vocês preferem primeiro? As cestinhas. Como fazer as cestinhas lá. Que eu ensinei no vídeo lá de presente, quarta-feira passada. Ou decorando as minis cestas. Qual que vocês preferem mais? Primeiro. Né, filho? Pra gente poder já postar. Temos que correr. Tem bastante vídeo ainda que eu quero postar. Pro dia das mamães. Tá bom, gente? Beijão. No coração de cada um de vocês. Sei que tá chegando agora. Abrace aqui com nós. Nos abraça aqui. Vai chegando. Não esquece do like. Faça seu comentário. Fala aí o que vocês precisam aprender comigo. Que eu estarei aqui atendendo o pedido de vocês. Com muito amor e carinho. Tá bom, minhas meninas e meus meninos empreendedores? Beijão! Mua!